Deus abençoe, Deus lhe dê vergonha, Deus lhe dê vergonha, Deus lhe dê saúde, que você é uma pessoa muito boa, me ajuda e com Deus, amém. Eu vi você cair da igreja, mas o pastor, mas o outro. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa embaixo. Eu vou pôr feijão, um prato de carne de osso, que as pés do ar, que o que se deve, né? Pra o que? Se deve, minha capa do rádio, pra sair de todo, não comer nada ontem. Eita, que informação, logo pela manhã. E comer o que? Eu vou tomar café pra tomar remédio. E comer o que pra tá? Não, o que eu acho interessante, André, é que ela vem, ela vem olhar tudo que tem na geladeira aí. Você tem suco, você tem comida, se fez, o que passou da validade. Eita, matou. Eu vou fazer comida lá, eu vou fazer pasta, suco, porque eles vão viajar, vai ficar bom. Porque já leva tudo daqui, né? E vai levar. A senhora já leva tudo daqui, né? Eu não, porque você deixa tão caro do lado, tá com. Não fica nada de bojo. Deixa mesmo. A carne, o peixe, a mistura, tem que deixar do freezer de lá. Senão ela carrega tudo, quando eu chego em casa, não tem mais nada. Mãe, mãe, aqui não é mercadinho, não. É mercadinho, não, mas aqui é do ofício, qual quiser. Eita, filha do que? Pra sentir de ficar podre, pra não tá no mato. Mas não fica no podre, não, meu amor. Olha, tá no mato, banana, bosta, toda podre. Olha, que língua de cobra. Já tá aqui, Zay. Olha, até o irmão vai pegar aqui. Já vai começar aí, ó. Cadê essa calcinha? Que calcinha? Eu ganhei minha alcinha. Você disse que ela me dá. Oxe! Deia, você pega as calcinhas que eu ganhei pra dar ela? Não, porque eu achei que quando eu... Não, porque eu não vou querer calcinha não. Eu não uso calcinha. Seu cabelo tá dando dedo, viu? Você vai pra onde? Ah, louca, sem bosta aí, viu? Isso tá bem. Ou teu dedo não puder. Ou pra aí. Nossa, cagando, amarelo. Ela tá cagando, ela tá cagando, ela tá cagando, ela tá cagando o dedo. Bota a mão na tua. Eita. Eita, velha, sem bosta. Quer as morena? É. Onde andará, onde andará, será onde ela anda, será onde ela anda, será onde ela anda, com quem está. Eita, ela chama de culé de mel. É pra que isso aqui? Pra isso aqui, tá falado. Pra fazer o quê? Não. Culé de mel. Culé de mel. As calcinhas que o Lucas ganhou. As calcinhas. Quem deu, hein, Lucas? A senhora não vai usar, não. Que mulher que quer? Olha, ela vem doida pra pegar joia. É fio dental. É fio dental. Olha. É fio dental, meia bunga. Isso aqui é calcinha de jovem. Eita, acabou com ela. A senhora só usa caçola de velho. Olha. Que é fio dental. Não, preto, dê não, viu? Não. A gente vai levar pra viagem. Vai aqui dentro, olha. A senhora só usa caçola, que é calcinha. Só usa calção. Nossa, você quer caçolona? Deixa eu botar. Não, mamãe, ó. Bota não. Faça armada não. Essa tá na minha. Dá não. A fio. Ela tá na aldeia. A senhora não usa essas caçolas, não. Não vai tá, mas você é droga, não. Ela chama de culé de mel. Olha a briga dessa caçola. Não tá vendo? É, virgem, olha. Ela trabalha direitinho. Ela trabalha direitinho. Trabalha? Sim. Trabalha só quando eu não tô em casa. Olha. Ela vai ficar doida, viu? Olha. Ei. O tamanho da sua língua. Olha. Olha. Lucas. Eu falei de língua não, que ela pica. Isso aí. Isso aí fala de mim, chama de língua. Tá equipado. Isso vai pegar de mim. Oxe. Dá pra passar pano, olha. Dá pra passar pano. Passa pano com a sua língua. Ei. Tá aqui. Ah, o que me gaste? Me pate o soco. Ei, velho. Eu não vou. Não come carne, não. Eu não trago pra o quê? Vai pra praia, pete. Eu não vou almoçar aqui, não, hoje. Não come carne. Por quê? Oxe. Eu não vou almoçar, não, hoje, aqui. Por quê? Por quê? Porque... Eu tenho que tocar a cor, já não tem nada pra fazer. É pra passar pano na casa, vai se embora. Tá vendo? Ei. Eu vi a roupa todo dia, dormindo, trabalhando, lavando roupa. Mas eu deixei tudo limpinho. Tava tudo limpo. Tava tudo limpo. A roupa fui eu que botou a roupa todo dia. Mamãe mente demais, mamãe mente demais. Eu tô tão cansada. As últimas roupas que ia bater no varal. Agora eu disse que lavou todo dia. Você não pega na mentira. Eu vou lá na caixa, resolver um negócio meu. Não sabia que você vinha não estar na tapera. Foi trabalhar no apartamento de lá, foi pra tapera. Foi. Não sabia que você vinha não estar na tapera. Mas eu trabalhei no sábado lá no apartamento. Viu? De lá eu fui pra tapera. A linda tá aqui, bate no rio. Eu vou levar a linda pra São Paulo. Meu pai, com a Andréia. Meu Deus, faz as coisas lá. Faz. Faz nada. Faz. Essa que é a soca. A linda não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa. Não sabe fazer nada. Vixe. Você sabe fazer as comidas do interior. Mas quando a senhora vai lá pra casa, Pau Vila, a senhora diz que a minha comida é boa. Ah, quem me entrega? Olha, eu não faço a comida aqui. É que pera um peixe, um pé de coentro, um estalho de coentro desse tamanho. Ah, mas come, né? Pai. Pau de coentro. A senhora não come. Mas você não come pra casa. Olha, ela quer que eu tempere aqui a comida, carninho, com meio pedaço de pimentão. Isso é pra não gastar. Pra não gastar. E que ela já pega daqui. É, que já pega daqui. Mãe, mãe, mamãe, 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 eu, olha, eu tava com saudade da senhora. Saudade, vai-se embora, vai passar dois, três meses pra lá, senhora, vai lá, vai lá, vai. Menina. Quando a senhora vai lá pra casa, a senhorinha enche o rabo direitinho, né? É como o peixe limpo, que a senhora vai achar pra lá. Não, 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 não. Deixa o prato é liso, viu? Por isso tá cheinha, como ela tá cheinha. Chega, olha. Ei, você tá papuda, viu? Quem tá agora? Quem tá agora? Não, papuda. Não vai dar nem na metade, ó. Quem tá agora é? Ei. Pra cerveja, ó. Queimada do sol. Ei, voltou papuda, viu? Mas queimada, mas fala de quem? Olha a cor. Não sou mais clara, né? Não. Agora deu. Tem nada a ver. Valentina, filha. Vamos levantar. Vai virando a barriga pra levar carinho. Aí, viu? Aí, 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 aí. Aí, Lucas, que ela trouxe também, comprou pra gente aí. De botar na água, no filtro de água. Sim. Olha que trouxe aí. Olha. Olha. Aí, Lucas, não ganhei pra você, né? Não é bem. Você não trouxe pra cá? Olha o churizinho que era pra gente, olha. Olha. Olha, quer trocar, olha. Olha, você arrependeu, foi. Já. Meu presente de aniversário. Cadê? Então, vou comprar. Diga, eu quero esse pano de prato, Preto. Tá lindo. Olha que lindo. Tava com saudade. Ela tá simpada, vai me ver mais. Ai. Acho na cabeça dela, Preto. Não vai embora pra sempre, de São Paulo. Vai fazer sanduíche, né? Sanduíche, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá cagando. Vai, tá cagando. Tá aqui no biscoito com a vitamina aí. Meu Deus. Calma, a barra tá doendo. É meu coquinho. Deixa eu riar. Vai, vai. Eu não vou viver mais dentro do meu coração. Ou é meu coquinho. Vou, eu me ajudaria. Ou é meu co background? Essa aqui no sol. Eu, eu, eu razoar. Eu, embaixo, eu venho my供ic now. Eu indoor gosh. Cara, ta vide off... Eu decoro você todo lá. A minha paixão, eu não vou me ver mais dentro do meu coração. Ei, bom dia, né? Faz tanto tempo que eu não acordo cedo. Não sei mais nem o que é dar bom dia pra vocês. Bom dia, ainda é nove e pouca. Que Deus abençoe o seu dia. Que seja incrível, que seja leve, que seja cheio do Espírito Santo, né? Palavra nenhuma de maldição, atinja aí a sua tenda. Sábado 91, sempre pra frente, entendeu? Pai Nosso, Santo Anjo do Senhor, Meu Jeoso Guardador, né? Ave Maria, porque a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus Cristo sempre tem que estar presente. Porque nos dias de hoje, nós, né? Eu, você, tem que contar com o batalhão inteiro, né? De quem é celestial, de quem realmente toca no nosso coração. E é uma referência pra gente seguir, né? Por mais que a gente tropece, mas sem Deus a gente não é porra nenhuma. Então, cinco esse com Ele já é complicado. Imagina sem Ele. Ai, Nossa Senhora Aparecida. Padroeira do nosso Brasil, que seu dia seja incrível. É o que eu desejo pra você. Ai, nessa festa do Lucas Country, eu vou me divertir. Tô de férias ainda, né? Janeiro não acabou. Vou comemorar com o meu amor. Ele merece. Só quem acompanha, de fato, a gente há tantos anos, vai sentir nossa energia, de fato. E é isso. Eu desejo pra ele as melhores coisas do mundo. Tudo que esse menino passou, sabe? Não foi nenhuma, nem duas, nem três coisas, não. Foi muitas coisas. Muitas coisas. Desde que eu era menino, escava a malha por 50 anos, em forma. Ei, como é que consegue, hein? Formal. Ei, diga aí. Peguei a receita com ele, né? Hein, Douglas? 54 anos desse jeito, macho. Depois que eu fiz minha tatuagem, eu fiquei mais novo. O segredo aí é o sério do Lucas, que ele tá usando. Tchau, até já, viu? Tchau, Pinho. Beijo, vai ser lindo. Outra coisa muito importante, gente, que vocês... Pra vocês que não sabem, né? Quando a gente dá essas festas assim, grandes, né? Convida muitos influenciadores, é marketing também. Vocês sabem disso, né? É óbvio, viu? Então, pra vender, pra colocar o link dos produtos, né? A gente não faz essas festas só porque, ai, quer fazer pra farrear. Não, pelo amor de Deus. Se fosse assim, eu tava viajando. Mas é marketing também. Tem isso. A gente se diverte, mas com o propósito de vender também os nossos produtos, né? Os nossos patrocinadores. Eu ria, eu ia pra praia. Ela ia pra praia. Ela não... Eu não sei se delírio, não sei se acolói. Ela tá agoniada. Porque ia pra festa do Lucas, mas ela tá com medo de se cagar, lá. Tome remédio que melhora. O quê? Remédio. Mãe, ela passa o dia lá comigo. Vai pra praia, com a Andrea. Vai lá, você bebe. Oxe, mamãe. Viriba nele, papai. Salta esses dois. E eu conheço ela. Se ela tivesse a filha, ela já tava toda arrumada aí de vaqueira. Parecendo a sua, a Miranda. Ela não tá afim, não. Conheço. Ela tá, o negócio dela agora é praia, com peixe. Conheço, minha mãe. Jesus manda. Jesus, abre a tua boca que eu enxerrei. Aí o povo vindo em Cristo e quer que dana você que Cristo é. Minha gente, o mundo olha para a sua aparência. Mas Deus olha para o íntimo e profundo do seu coração, Lucas. Porque ele sabe que existe maldade, ódio, inveja, amor, caridade. É isso que Deus olha. O mundo tá olhando quem você é por fora. Mas por dentro, só quem olha é um. Jesus Cristo de Nadaré. Ele sabe o íntimo e profundo do seu coração. Aí o povo vem me julgar. Não julgue não. Se trontar, namorar e dançar com fé. Cada juzona tá ferreada. Pra lá eu não vou nem ficar na fila. Já chega almoçando, né? Antigamente a gente chegava na casa do povo, você tava no sofá, esperava, tomava só uma aguinha. Já chega jogando duro. Eita, caralho. Ela é da igreja. Ela chega perto da voz, aí. A Jesus, ela provoca. A Jesus, ela provoca. Jesus tava aqui, né? Na cruz. No meio. E tinha um ladrão. E o solteador do lado. Tudo bandidão do traço, né? Traficante, bandidão, assaltante. Aí aquele homem viu que se ligou que era filho de Jesus, de Deus, né? Disse, Jesus, pra onde você for hoje, me leve também. Aí Jesus olhou pra ele e disse, olha, quer dizer que ele reconheceu que era o Salvador. Jesus disse bem lindo. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo na mesma hora. Porque Jesus ama nós todos como nós é. Não tem diferença do pobre, do rico, do mago, do gol. Não, ele ama a gente de uma maneira muito especial. Então, quem inaugurou primeiro o paraíso? O ladrão, o assaltante, o escarniador. Que ninguém sabia que aquele cara era puta da coisa naquele cara. E ele foi salvo. Então, é o amor de Deus que Jesus não quer fazer nele e ama nós todos por igual. E nós, eu, Gilson, na terra, eu gosto de transar. Não vou mentir. E se transar for pecado. Olha, mãe. Ela vem com a cara. Gilsona vai, me vaqueira. Eita, eu vou, eu quero investir. Minha, será que esses 15 minutos... Eita, olha a doida. É bem limpa, minha filha. Ela tem um recalco lá do Gilsona. Ela tem um recalco também, velho. Ela vai ser amostra, que aí eu gosto de estar pegada. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha o jeito, ó. Ela já quer o cordão do Lucas. É coisa boa. É só pra gente orar. Eu já vou começar a tomar uma cervejinha ali, velho. Eita, já vai começar cedo, pai. Não, mas também é bom comer alguma coisa. Se alimenta primeiro, viu? Vou fazer isso aqui, ó. Não vai não comer mais dele. Se alimenta primeiro, viu? Como no caminho, né, gostosa? É. No caminho não tem comida gostosa que nem a de André. Salude, salude, salude. Salude, salude, salude. Boa. Não, não peço a cerveja. Vai morrer, vem paz. Não, mulher, tá reclendido. Tá reclendido, então, Jesus. Começa hoje. Pode não ser véia. Se aqui já foram cinco dias, lá você vai ser três. É, vai. Olha, ó, de lei, ó. Ele tá regando a bolsa a pimenta. Falta tudo, mas não falta a pimenta dele, não. Só gosta de comer essa pimenta. Amigo, manda pra pimenta pra pimenta, só compra com a pimenta. Vai pra pimenta pra pimenta. Aí, Jesus, ó. Já vem no fluxo de melar hoje. Tira daqui, ó. Tá demorada com o meu transplante de cabelo. Tira daqui, ó. De trás e coloca aqui. E dá-se na pimenta? Nasce aqui. E a pimenta vai nascer mais. Vai, aqui. Vai ficar pelado. Vai, cara. Vai ficar careca. Vai não, mulher. Já coloquei pra lá no sacareca. Já vai no sacareco por mim. Tchau, tchau. Tchau.